Música Neste bar em Belo Horizonte, 20 quilos de batata frita são servidos a cada fim de semana. Por isto, na cozinha, a equipe trabalha rápido, unida e atenta, principalmente ao peso das porções. O motivo? Evitar o desperdício de alimentos. A matéria-prima não era pesada direito. Eu não conferia, mas as meninas também não tinham noção que passar 5 gramas, 10 gramas ia fazer tanta diferença. Além do padrão de pesagem, o investimento de R$ 35,00 na compra deste borrifador resultou na redução do consumo de detergente, de 12 litros por mês para 3. A gente usa o borrificador com detergente que desfaz o detergente um pouco. Com isso, não vai tanto detergente para vasilha, a gente gasta menos águas para enxaguar, quer dizer, menos detergente para o esgoto, poluindo. Então, sim, foi uma economia bem bacana. Com 20 anos de empreendedorismo, Conceição experimenta novos resultados a partir de mudanças simples na rotina. A nova proposta de trabalho é do SEBRAE. Por meio do programa 5 menos que são mais, micro e pequenos empresários identificam 5 pontos de desperdício de matéria-prima e de trabalho. Seja na redução de desperdício de energia, de água, de insumos, de poluição, de resíduos sólidos. Então, a gente faz esse trabalho de redução de desperdício dentro das empresas. A gente procura o ponto crítico de desperdício dessas empresas, a gente faz um diagnóstico e elaboramos um plano de ação para que essa empresa possa trabalhar o que está sendo desperdiçado e o que está sendo jogado fora sem necessidade. Mil empresas foram atendidas só no Distrito Federal, onde o projeto começou. Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e Alagoas também executam a proposta, que agora começa a ser estendida para todo o Brasil, principalmente para os setores da indústria e comércio. Mas na mesma medida em que cresce a busca por sustentabilidade econômica e ambiental, antigos dilemas de gestão permanecem. Ao mesmo tempo que você vê empresários, micro e pequenos empresários, que não têm a menor ideia de como tocar a empresa, no sentido que eles só pensam num mudismo para implementar, outras pessoas já estão começando a ficar preocupadas em fazer seu plano de negócios diários, fazendo medidas, planos operacionais, todo dia observando como o cliente está mudando. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, os microempresários com maior grau de escolaridade estão no setor de serviços. A área também concentra a maior parcela de empreendedores. 45 horas por semana são dedicadas ao negócio, enquanto quem trabalha na indústria se dedica até 49 horas. As grandes lições são, primeiro, a pessoa entender muito bem quem é o consumidor que ela tem. Depois, você ter uma gestão adequada de custos, você não ter desperdícios, você procurar não é só entender do teu negócio, é entender da estrutura do seu negócio. E uma outra coisa também, certificação, se ele lida com qualquer tipo de negócio, você sempre tem um tipo de certificação. E às vezes ele não procura um SEBRAE ou alguém de sistema S que possa dar uma orientação para ele. Para a Arlene, o aprendizado constante em cursos online e os ajustes sugeridos pelo programa trouxeram resultados. 25 mil reais foi o cálculo inicial de quando começou o projeto. Nós conseguimos trocar mesas, conseguimos melhorar o vasilhame mesmo da questão da exposição da carne e aumentar o quadro de funcionários, isso com o retorno que está acontecendo. E agora, o nosso próximo projeto é a reforma da estrutura física mesmo.